O estado de Roraima vai receber 15 milhões de reais de auxílio do governo federal. A liberação da verba foi anunciada hoje pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Ele sobrevoou a região atingida nos últimos dias por fortes chuvas. Hoje o ministério está assinando o decreto de reconhecimento do estado de emergência e calamidade pública. Ele vai estar publicado amanhã no Diário Oficial da União. E os recursos deverão chegar, num primeiro momento, ao governo do estado. Estamos centralizando a transferência de recursos para o governo estadual. Serão 5 milhões para assistência à população, para compra de medicamentos, alimentos, reforço dos abrigos que se façam necessários, como colchões, camas, a compra de combustível para poder evitar o desabastecimento em algumas regiões do estado. E vamos também liberar os primeiros recursos para a enorme tarefa de reconstrução, que ainda não dá para ser identificada, definida com precisão, porque as águas ainda estão num nível muito elevado, muito alto. Nós vamos liberar 10 milhões de reais para que o governo do estado, através de execução direta ou em parceria com os municípios, possa evitar o isolamento de algumas regiões, trabalhando, sobretudo, na retomada das ligações através das realdovias, sejam federais ou estaduais. Além dessa verba, serão distribuídas 10 mil cestas básicas. O Rio Branco, que corta o estado de Roraima, está a mais de 10 metros acima do nível normal. Entre as cidades mais atingidas estão a capital Boa Vista, Caracaraí, Bonfim, Normandia e Uramutã. Essa última fica em uma área indígena e está isolada. Dados do governo estadual mostram 505 desalojados e 199 desabrigados. E as rodovias federais BR-174 e a BR-401 ainda estão totalmente interditadas para o tráfego.